Senhora Aninhas, não corte, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Que lhe causa a morte, deixei a causar, a raiz do lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. Senhora Aninhas, não corte a raiz ao lirio linda rosa que lhe causa a morte. A CIDADE NO BRASIL